Salve torcedores santistas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacó e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar. Goiás define o futuro de Tadeu e comunica o Santos neste sábado, 30-12. Recentemente, especulou-se a possível contratação do goleiro Tadeu pelo Santos para a temporada de 2024. Com João Paulo garantido no elenco, a saída de Vladimir encaminhada e a chance de venda de John, o Santos busca reforçar a posição de goleiro para o próximo ano. O arqueiro do Goiás surgiu como uma opção viável, porém, o clube goiano deixou claro que não pretende se desfazer facilmente de seu principal jogador. O capitão esmeraldino, de 31 anos, tem contrato válido até dezembro de 2026. Segundo informações do jornalista Veneca Zagrande, tanto o Internacional quanto o Santos entraram em contato com o goleiro, apresentando propostas que foram prontamente recusadas. Ambos os clubes buscavam a contratação do experiente jogador, mas as propostas, assim como a do Santos, foram rejeitadas pelo Goiás devido aos valores considerados baixos. Além do Santos, o Internacional também buscou Tadeu, com o presidente Alessandro Barcelos fazendo contato com o Goiás. Ambos os clubes queriam o goleiro por empréstimo, oferecendo um montante de 500 mil reais, mas as negociações não avançaram. Segundo Vene, o Goiás já se reuniu com Tadeu para comunicar sua decisão de mantê-lo na equipe para 2024 e evitar que o jogador seja oferecido a outros clubes da Série A. O clube goiano recusou as propostas e expressou sua intenção de manter o goleiro como peça fundamental no elenco para a próxima temporada. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento trago mais notícias do nosso chamado Santos. Fique ligado!